Sobre aborto, você é uma feminista, né? Uma feminista liberal, e teoricamente, você como feminista, você é uma defensora das mulheres, defensora dos direitos das mulheres. Eu queria saber o que você pensa a respeito das mulheres que ainda não nasceram, das mulheres que estão no ventre e que muitas vezes são abortadas. Eu queria saber se você como feminista, você é uma defensora de todas as mulheres, se você vai vir aqui olhando pra câmera e vai repudiar o aborto de meninas inocentes que são mortas todos os anos, ou se você defende o aborto e você defende apenas algumas mulheres. Ok, uma boa pergunta. E, primeiro, a gente tem que considerar a partir de que momento o embrião vai ser realmente merecedor de direitos, ou seja, a partir de qual momento ele vai ser uma pessoa, uma pessoa humana. E, independentemente de ser mulher ou homem, a partir de determinado período isso vai importar e, antes, não. Então, a gente tem que se questionar até que ponto isso é irrelevante e por quê. Então, uma das razões que nos fazem, pelo menos as feministas, se posicionarem favoráveis ao direito de escolha do aborto é porque ainda o feto não tem nenhum tipo de capacidade de experienciar qualquer tipo de sensação, sejam sensações psicológicas ou físicas. Existem algumas variações em relação a isso, como alguns especialistas dizem que começam a ter experiências a partir da trigésima semana, outros a partir da vigésima e os mais radicais têm a certeza absoluta de que a partir da décima segunda, pelo menos até a décima segunda semana, é impossível que eles tenham qualquer tipo de experiência psicológica ou física. Portanto, não seria merecedor dos direitos. Não seria. Então, você é valor do aborto. Sim. Até qual período? Até, aliás, a partir da... Aliás, até a décima segunda semana. Então, até três meses você defende que o bebê seja abortado. Sim. Tá. Primeiro, a gente precisa deixar claro algumas coisas aqui. A perspectiva de a partir de que momento um bebê passa a ter direitos ou não, ela não é uma discussão meramente científica, ela é uma discussão filosófica. Porque você está discutindo não a partir de que momento existe uma nova vida humana, a nova vida humana existe a partir do momento que você tem a zigota, a primeira célula. Você está discutindo a partir de que momento essa vida humana, essa nova vida humana, é uma pessoa de direitos. E essa é uma discussão eminentemente filosófica. O conceito que eu venho a defender aqui é o conceito de personalidade ontológica. Que é o seguinte, você não se torna um ser humano porque você se desenvolveu mais. Você já é um ser humano e por isso você se desenvolve, desenvolve todas as suas características e aptidões. O fato de um bebê não poder experimentar todos os afetos e todos os sentimentos que nós, já desenvolvidos, experimentamos, não reduz ele enquanto ser humano. Não reduz a condição dele enquanto ser vivo. Por quê? Porque se eu, por exemplo, tirar as suas faculdades usando uma anestesia, isso não me dá o direito de te violar, isso não me dá o direito de tirar a sua vida, isso não me dá o direito de violar os seus direitos. Da mesma forma, um bebê não é porque ele está em um estágio de desenvolvimento anterior que ele é inferior. Não é porque ele ainda não teve a oportunidade que nós tivemos de se desenvolver e nascer que ele se torna menos importante. Se você me diz que um ser humano em um estágio de desenvolvimento anterior ele tem menos valor a ponto de poder ser morto, você está dizendo que vidas humanas menos desenvolvidas têm menos valor. Ou seja, uma criança valeria menos que um adulto. Essa é a consequência lógica daquilo que você está defendendo aqui. Para além disso, é bom deixar para o público bem claro que você é uma feminista e, como todas as feministas, diz defender as mulheres. Mas quem está defendendo as mulheres que não nasceram ainda aqui sou eu, um homem, um conservador. Então hoje quem está do lado das mulheres, daquelas que não podem falar, daquelas que não podem se manifestar, daquelas que não têm o direito à voz, sou eu e não a feminista que diz defender as mulheres. Tudo bem, muito bonito o seu discurso sensacionalista, mas a gente tem que prestar atenção em algumas coisas. Primeiro, em relação a tu ter dito que se eu estivesse em uma situação de inconsciência, logo, de acordo com a minha lógica, tu teria direito de me violar, de me matar, enfim, me agredir de alguma maneira. Isso não é verdade porque a gente tem que analisar aqui. Existe uma diferença entre capacidade e potencialidade. Um feto, até determinado período, ele não tem a capacidade de fazer alguma coisa. Por exemplo, ele não tem capacidade de mastigar. Por quê? Porque ele não tem boca. Ele não tem capacidade de andar, porque ele não tem pernas. Agora, uma pessoa que está temporariamente em coma, ela tem a capacidade de tudo isso. Ela está impedida de exercer todas essas atividades de modo temporário. Então, essa tua comparação é completamente descabida. O feto, até determinado período, ele não é apenas um ser humano reduzido, digamos assim. Na verdade, ele é incapacitado de exercer qualquer uma dessas atividades que eu acabei de citar. Vocês querem continuar no mesmo tempo? Eu quero responder. Sim, sim, pode. Então, o ser humano, com alguma deficiência que torne ele menos incapaz, ele tem menos valor? Eu não estou falando de valor. Não, mas é de valor. A discussão é do valor da vida. Eu não estou falando sobre valor especificamente de alguém ser superior ou inferior, mas de ser merecedor de direitos. Se a gente usar, por exemplo, o caso de anencefalos, literalmente, eles não desenvolvem nenhum tipo de experiência. Existem casos de anencefalos que nasceram e viveram 3, 4 anos e experimentaram essa vida. Quem é você, quem é um ser humano mais desenvolvido para ter o direito de negar a vida a um ser humano? Dizer, ah, você não pode viver porque você não tem todas as características que eu acho que são necessárias. Quem tem esse direito? Eu vou te fazer outra pergunta, então. Vou analisar, fazer o tipo de comparação. O que que tu prefere salvar? Uma pessoa, uma de 30 anos, uma, ou salvar mil zigotos, ou que sejam mil embriões já fertilizados. O que que tu acha que é melhor? Para mim, todas as vidas têm o mesmo valor. Não, tu não está sendo honesto. Quando você coloca uma situação, que é a única situação em que eu admito que você possa optar por uma das vidas, que é a situação em que a mãe está correndo risco de vida. Nesse caso, nem se trata de discutir aborto. Se trata de uma decisão meramente utilitarista. Por exemplo, se o médico está no hospital, você tem duas vítimas de algum acidente e só tem um médico para atendê-las, ele vai ter que optar pela vida que tem mais chances de ser salvo, ou então, às vezes, pela vida que tem mais laços sociais, ele vai ter que fazer algum critério subjetivo para poder escolher entre uma dessas vidas. Nesse caso, qualquer defensor da vida, qualquer pessoa que discuta esse tipo de pauta, ela vai entender que você salvar uma das vidas não é necessariamente você matar a outra. É apenas você fazer o mínimo possível para salvar o máximo de vidas possíveis. Nesse caso, eu entendo que a mãe deve ser preservada. Por quê? Porque você não vai ter escolha. Ou os dois vão morrer, ou um vai ser salvo. Então, você salva a mãe. Agora, tirando essa excludente, que é mais ou menos a lógica que você está colocando aqui, qualquer outro caso deve-se sempre prezar para proteger todas as vidas, tanto a vida da mãe quanto a vida do bebê útero. A verdade é que, em nome de uma liberdade sexual que surge lá em 1968, você teve a revolução sexual e a liberdade, todos agora têm o direito de ter as suas vidas sexuais ativas, você tem consequências dessa vida sexual ativa. E a consequência, muitas vezes, é uma gravidez, uma gravidez indesejada, uma gravidez inesperada. E quando surge essa gravidez inesperada, aqueles mesmos que pregavam a liberdade sexual não querem lidar com as consequências e sacrificam vidas no altar do egoísmo. Sacrificam seres humanos indefesos. Então, hoje aqui, eu sou a voz daquelas meninas, não aquelas que já nasceram como você, que tem faculdades plenas e que pode se defender. Eu estou sendo a voz daquelas meninas que ainda não nasceram. Eu estou defendendo as mulheres aqui muito mais do que o feminismo, que é uma ideologia assassina, nesse sentido. É uma ideologia que defende a morte de seres humanos inocentes. É uma ideologia, nesse sentido, comparável aos grandes regimes totalitários, porque eu não vejo diferença nenhuma entre o Mengele, que executava judeus em campos de concentração, inclusive depois que ele saiu, que ele ficou foragido depois da guerra, ele foi fazer o que na Argentina? Foi fazer abortos. Abortos clandestinos. Por quê? Porque é a mesma lógica. Se um ser humano é inconveniente, a gente mata. É a forma mais fácil de lidar com o problema. Só que não é moralmente aceitável. Lucas, presta atenção no que tu falou. Tu comparou um aborto até a 12ª semana de uma célula embrionária que não tem nenhum tipo de capacidade de ter experiências físicas ou psicológicas com um doutor nazista que fazia experiências com gêmeos conscientes, com homossexuais e com deficientes. Essa é a sua comparação. Ele era tão assassino quanto. É essa a sua comparação. É o aborto é mais violência assassina. Então, tudo bem. Tá matando vidas humanas. Eu não preciso falar mais nada. Tá matando vidas humanas. Tá matando vidas humanas. Você está se respondendo. Você está defendendo aqui que um ser humano menos desenvolvido tem menos valor. Eu tô defendendo a vida desde a concepção. Tu não acha que existem diferenças de valor correspondendo ao nível de experiências? De aprofundamento de experiências. O ponto aqui não é nem esse. O ponto aqui é que pra você não tem valor nenhum. O ponto é esse sim. O ser humano, a partir do momento que ele foi concebido, não deve ser preservado. Tu tá confundindo. A pessoa foi libertina, ela não lida com as consequências e pronto. Isso é moralmente aceitável. Não. Ó, tu tem que ter uma noção de que existe uma diferença entre usar do aborto como uma alternativa urgente, como última instância, contratar isso como método contraceptivo. Eu nunca defendi que é um método contraceptivo comparável ao uso de camisinha. Não é um planejamento familiar descartável. Então você reconhece que não é simplesmente uma célula... É um ser humano. Ela tem valor, mas ela tem menos do que uma mulher adulta. Por quê? Porque você achou assim? Não é porque eu achei assim. Inclusive, corresponde ao que tu mesmo falou. Por que que geralmente a vida da mãe importa se ela estiver em risco em relação ao feto? Exceto que tu acha que os dois têm o mesmo valor. É porque os dois vão morrer ou você salva um. Você acaba salvando a da mãe. E por que tu não salva a vida do feto? Porque a chance de salvar ele é menor. A chance de salvar a mãe é maior. Então você tira o bebê. É isso. Ok. Mas tu mantém esse posicionamento de que todos têm o mesmo valor. Sim. Todos são humanos. O menos envolvido e o mais envolvido. Até porque eu acho que seria absurdo você defender aqui a tese de que um bebê tem menos valor que um adulto. Eu acho que não. Até por ser indefeso, a gente tende a proteger mais. Da mesma forma que um bebê dentro do útero, a gente tem que proteger porque ele é indefeso. Por isso existe a lei do Nascituro pra gente proteger esse bebê desde a sua percepção. Não, não. Isso é diferente porque bebês, eles já têm capacidade de experienciar o mundo. Eles podem sofrer, eles podem sentir dor, eles têm angústias. As coisas que acontecem nas primeiras semanas com o organismo da mulher já influenciam diretamente como vai ser a vida daquele bebê pro resto da vida. Inclusive consequências psicológicas que o bebê pode ter quando ele já é nascido, muitas delas são desenvolvidas lá na gestação. Mas antes não existem atividades sinápticas, Lucas. Antes da décima segunda. A atividade sináptica é na quarta semana. Não é. É sim. Não é. É sim. A partir da quarta semana. Mas mesmo que não fosse. Não é só questão de sinapse. O bebê não desenvolve sinapse. Ele não se torna um ser humano por desenvolver sinapse. Ele desenvolve sinapse porque ele já é um ser humano. A personalidade, todo o material genético que vai desenvolver, ele já tá lá. E muitas vezes você nega essa vida porque você fala, ah, ele não vai sofrer. Se for assim, então a gente mata todo mundo que tá anestesiado. Não tá sofrendo. Eu já te respondi essa pergunta e eu não vou repetir. Ah, você respondeu, mas você respondeu errado. Não respondi errado. A sua resposta não é uma resposta. Simplesmente tu não aceitou. Tu não aceitou. No período que você tá sob anestesia, você é tão incapaz quanto o bebê que não desenvolve a oportunidade. Não, você não é incapaz. Você está impossibilitado. É incapaz. Não é simplesmente uma potencialidade. No momento você é incapaz. Você apenas fez um joguinho de palavras, uma abstração pra fugir do assunto. Porque é indefensável. A lógica do aborto é indefensável. O feto tem boca? O feto tem boca? O feto tem pernas? Ele vai ter boca. Ele só não vai ter se você não impedir. Ou ele vai se tornar o quê? Vai se tornar um adulto rico? Ele pode se tornar alguma coisa além do ser humano?